A vida vai melhorar Essa luta vai passar Espera que você vai ver No horizonte eu pareci Chegando ao fim Eu sei que as coisas não vão bem Problemas que todo mundo tem A vida vai melhorar Essa luta vai passar Espera que você vai ver No horizonte eu pareci Eu sei que as coisas não vão bem Eu sei que as coisas não vão bem Problemas que todo mundo tem A vida vai melhorar Essa luta vai passar Espera que você vai ver No horizonte eu pareci A vida vai melhorar Essa luta vai passar Espera que você vai ver No horizonte eu pareci Eu sei que as coisas não vão bem Eu sei que as coisas não vão bem Eu sei que as coisas não vão bem Eu sei que as coisas não vão bem